Candidata Presidente da República Milena Pires afirma, se serviço o governo pode desenvolver FFDTL e Saiforça Digital. Primeiro, o governo está no plano, a força do FFDTL no papel da força convencional. Mesmo que o presidente da República é muito importante, o governo está no foco para a TINAN-LIMA, o governo está no foco para o investimento pelo governo, que tem a força de defesa timor-leste para preparar o participante da força de manutenção da paz. O objetivo é que a TINAN-LIMA se alcança e a TINAN-LIMA se alcança. O objetivo é que a TINAN-LIMA se alcança a TINAN-LIMA, mas que a TINAN-LIMA tem que ser recursos necessários para implementar o dinheiro. Além dele, Milena Pires nos promete, se o governo está no governo, o Ministério da Educação, no Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, o sistema de educação, no construção edifício Uentel, no dia. O investimento no Estado precisa de uma área de educação, mas o investimento no Estado precisa de uma área de educação, mas o investimento no Estado precisa de uma área de educação, mas o investimento no Estado precisa. Milena Pires considera que o setor da educação não defesa, sem setor importante, vai nação R.D.T.L. também tem queitar o atenção. Candido Alves, Agustino Neno, R.D.T.L.